Querido irmão, querida irmã, convido você agora a se juntar a mim em um momento especial de oração. Vamos nos entregar ao Senhor, buscar sua presença e proteção divina. Sabemos que em meio às dificuldades e desafios da vida, precisamos de uma força maior para nos guiar e nos proteger. Hoje, clamamos pela intercessão de São Bento, um santo poderoso que dedicou sua vida ao serviço de Deus e é conhecido por sua luta contra o mal. Então, abra seu coração e vamos juntos elevar nossas vozes ao céu. Deixe nos comentários o seu pedido de proteção a São Bento e vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Que possamos encontrar consolo e segurança em Tua proteção, ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite, que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é Sua. Deus, em Sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com Sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando Seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é Sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A Sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em Sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é Sua. Deus, em Sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é Sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em Sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite, que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de Sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é Sua. Deus, em Sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com Sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando Seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é Sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A Sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em Sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é Sua. Deus, em Sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é Sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em Sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por Sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de Sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao Seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é Sua. Deus, em Sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com Sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é Sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A Sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em Sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Que possamos encontrar consolo e segurança em Tua proteção, ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite, que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também com a proteção de São Bento. Tenha certeza de que ao fazer isso, Deus vai multiplicar todas as bênçãos e vitórias em sua vida. Querido Deus, neste momento de oração, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua presença e a Tua proteção. Sabemos que Tu és um Deus de amor, misericórdia e poder. Hoje, elevamos nossas vozes e nossos corações a Ti, pedindo a intercessão de São Bento, um santo que viveu sua vida em plena devoção a Ti e que é conhecido por ser um poderoso defensor contra o mal. São Bento, servo fiel de Deus, nós te pedimos que intercedas por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a encontrar refúgio na Tua proteção contra todas as formas de maldade e perigo que possam nos cercar. Sabemos que vivemos em um mundo onde o mal tenta nos desviar do caminho da fé. Mas acreditamos firmemente que com a Tua ajuda poderemos resistir a todas as tentações e armadilhas. Senhor Jesus, pedimos que nos cubras com Teu sangue precioso e nos envolva com Tua luz divina. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo o plano do inimigo seja frustrado. Que São Bento, com Sua poderosa medalha e cruz, seja nosso escudo e proteção. São Bento, com Tua fé inabalável, ajudou muitos a encontrarem o caminho de volta para Deus. Pedimos que nos ajude também a manter nossa fé firme e inabalável, mesmo diante das adversidades. Que possamos aprender com Teu exemplo de humildade e devoção, buscando sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Senhor, sabemos que o mal tenta nos afastar de Ti, mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. São Bento, pedimos que nos fortaleça para resistir às tentações e nos guie pelo caminho da justiça. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo que dermos, sentindo Tua mão protetora sobre nós. São Bento, Tu que expulsaste demônios e foste um farol de luz na escuridão, rogamos que continue a interceder por nós. Ajuda-nos a vencer nossos medos e inseguranças, sabendo que Deus está ao nosso lado e que Tua intercessão nos guarda. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Sabemos que Tu ouves nossas súplicas e que és um Deus fiel, que cuida de cada um de nós com imenso amor. Que possamos sentir Tua paz inundando nossos corações e mentes, dissipando toda a angústia e trazendo esperança renovada. Agradecemos, Senhor, por nos ouvires. Agradecemos a São Bento por sua constante intercessão. Que possamos sempre nos lembrar de buscar a Ti em todos os momentos, sabendo que em Ti encontramos segurança e proteção. São Bento, com sua devoção e fidelidade a Deus, é um poderoso intercessor em nossas vidas. Acredite que através de sua intercessão e pela graça de Deus, todas as setas do inimigo serão derrubadas. Imagine as barreiras que te impedem de avançar sendo destruídas. Visualize as dificuldades se dissipando, pois a proteção de São Bento está ao seu redor, formando um escudo inquebrável. Deus está no controle de tudo e Ele não permitirá que nenhum mal prevaleça contra você. Acredite que a vitória é sua. Deus, em sua infinita bondade, está preparando um caminho de bênçãos e conquistas para você. São Bento, com sua intercessão, está abrindo portas, removendo obstáculos e guiando seus passos rumo ao triunfo. Levante-se com fé, renove suas esperanças e mantenha seu coração firme na certeza de que a vitória é sua. Deus é fiel e com a proteção de São Bento, nenhum mal prevalecerá contra você. A sua vitória está a caminho. Agora, permita que Deus use você e compartilhe esta oração no WhatsApp. Envie para pelo menos três pessoas e abençoe a vida dessas pessoas também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.